Hoje em nossa reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, aprovamos um requerimento de minha autoria que permite restabelecer um acordo com o Senado através da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle do Senado e da Câmara, mais o CGU e também o Tribunal de Contas da União, para que nós possamos alimentar um portal, portal da transparência, com relação à realização da Copa do Mundo, a Olimpíada e a Paralimpíada. Isso é importante porque vai permitir ao cidadão brasileiro acompanhar diariamente o que está acontecendo com relação a esses eventos, em especial a aplicação do recurso e também fiscalizar para que os recursos sejam bem aplicados e que nós não tenhamos, no meio do caminho, desvios de recursos com relação a esses eventos que são importantes para o Brasil. Mas o mais importante é que o seu dinheiro, que o imposto que você paga, seja bem aplicado para que nós possamos colher os frutos da realização de dois eventos desse nível que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Portanto, demos um passo importante para ter mais um instrumento de transparência da aplicação do recurso público no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti